eu tô fazendo um videozinho aí do final do domingão né tô gravando esse aqui acho que no meio-dia e 25 meu deus do céu que eu tô fazendo um videozinho maneirinho ou não né mas enfim tô vendo aí um boss aí que a gente tá fazendo de Garden of Power né que chama aqui no Adem e cara que boazinho demorado hein o vídeo vai tá acelerado aí muito provavelmente então né não tem muito o que fazer o assunto desse vídeo aqui que eu queria comentar mais sobre a experiência de clã que eu tô tendo depois de muitos anos aí sem fazer nada de clã né então é uma parte que em são partes ali eu não consigo esboçar nenhum tipo de tipo e sorriso né jogando tal de pvp ou ou algo do gênero além de só farmar né tipo o farm para mim é a parte mais divertido do jogo é ficar farmando afk né incrivelmente eu sei que tem gente que vai ouvir isso vai falar nossa que estranha mas enfim eu não tenho coisa minha mesmo mas cara até que tipo trocando ideia com a galera assim ó no discórdia tudo mais tá sendo uma experiência muito foda né e tal só ainda mais com esse tipo de sistema bem agradável né que a gente usa aqui tá no clã que é pô se o cara tá ali no o boss e tudo mais o cara não vai sair sair de mão vazia mas nem fudendo tá ligado o cara acho que a pior coisa de participar de um clã é fazer x-boss dropar uma coisa e tipo não foi aquele item não vai tipo nem um por cento de para vocês por exemplo por exemplo a dropou um book equivale a 30k de ele com a gente olha para o primeiro nosso clã ver se tem gente que vai precisar esse book é fácil não não pode vender para ajudar a gente pegar ele com para ajudar quem tá free to play aqui e tal a gente vende reparte para quem tava né durante esse boss que dropou mano cara não vai sair de mão vazia mas nem ferrando ainda mais tem os boss acho que level 80 geralmente né quando a gente faz ali e tal cara se tu uma alemã entrou no clã lá um dia e tu vai receber no boss level 80 tu vai receber alguma coisinha ali 100% das vezes tá ligado mano é uma parada muito massa tá ligado tipo tu não se sente um escravo por outras pessoas nem nada tipo vim de besta e vou sair de mão vazia cara isso aí é muito animador até tipo para mim que não não consigo gostar muito tanto assim de e outras partes tipo óbvio matar boss assim é uma parte PVE né então até que de boa para mim aceitar ali e tal ficar tranquilo mas eu não gostava muito do muitos sistemas que eu já participei de clã antigamente que cara tu ia lá num tal boss tu saia de mãos vazias tipo carinha de palhacinho tá ligado nossa tipo de sensação aqui pelo menos não tá tendo tá sendo muito muito bacana a experiência né então eu fiquei aí né de compartilhando aí para vocês aí que fazem parte de outros com e tal ou pelo menos aqui a a galera tá mano se divertindo demais né então uma outra parada tem rapaziada do da live aí e conhecem minha live se interessou pelo clã foi atrás e tá aqui free to play também e conseguiu pegar o kit um e dois tá ligado então mano eles para mim já valeu muita coisa já tipo já estou bem comigo mesmo sabe já que eu tô bem feliz que você conseguiu né então eu não sei se você é da live né do canal inscrito meu aí tá me ouvindo aí você aí eu saiba que eu tô bem feliz que você conseguiu né então eu não sei se você é da live né do que você conseguiu muita coisa já então tipo independente de qualquer coisa qual que seja o futuro do desse servidor guardia por eu já saí ganhando muita coisa já então mano tô bem feliz já as coisas desse clã e mano só tenho que elogiar né velho tem como falar mal né mano impossível não mano então acho que eu acho que é isso né acho que já tô meio prolongando né eu tô tentando dar uma prolongada aqui para o vídeo para o vídeo do boss ficar acelerado o menos possível né aí eu só deixo combado o áudio e a velocidade do vídeo né mas enfim espero que tenham curtido essa bate-papo aí rapidinho tamo junto né então é até nós um abraço